Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schauer e Ronaldo Coutinho. Não deixe de acompanhar, se inscrever, acionar a notificação. Aqui estão os diversos vídeos, o último do Peter e os nossos canais parceiros. Vejo o mar, o Peter, Marconesport, Tempo Dinheiro, Sou Agro, Pense Jornal, clicando aqui na precessão Joaquim Online. E temos também o nosso patrocinador, a Cegna, com seus GPS Agrícola, uma ferramenta importante para o homem do campo, para se planejar na parte de edubação, na parte de pulverização, localização, enfim. Cegna, GPS Agrícola, uma empresa brasileira de atuação na América Latina. E logo seguida a propaganda. Você sabe por que o GPS Cegna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Cegna. E atualização gratuita. Cegna. O seu GPS Agrícola. Então vamos aqui a nossa laninha da vida. Estamos com água quente aqui no Nordeste, sem muita oscilação, e água fria cada vez mais entrando aqui no Sul. O que é normal nessa época do ano, que nós estamos indo lá para o final do outono e inverno, a corrente das Malvinas vai ganhando mais força. E água muito fria aqui na costa do Peru, intensificando bastante o Nino 1 e 2. Aqui nós estamos com as águas no oceano como um todo. Bastante água fria abaixo do normal em volta do polo. Principalmente aqui nessa faixa do Pacífico, de onde vem as massas frias para cima da gente. E a laninha extremamente forte atuando aqui no Pacífico. E o nosso Atlântico também frio. Uma combinação que não é nem um pouquinho salutar. Aqui é muito frio e aqui também ficando frio. Praticamente todo esse litoral aqui está com temperaturas em torno abaixo do normal. E aqui acima da média. O Nino 1 e 2 deu um literal queda, desabor. De 0,8, 0,7, 0,8 positivo para mais de 2 graus negativo. Ele começou a cair do dia 15 de março, mais ou menos, até o dia 24. Caiu de uma maneira assim pequena. Quando chegou aqui do dia 24 até o dia 5 de abril, ainda pequena. Mas quando chegou aqui do início de abril até agora, a queda, principalmente aqui. Mais ou menos do dia 7 até hoje, uma queda absurda. De 0,8, 0,7, 0,6 negativo até quase 2 e 1 abaixo do normal. Uma é o período mais forte que ele está desde a laninha que começou no final do inverno do ano passado até agora. A gente vê que ele deu um pico forte aqui em fevereiro. Deu uma subida com aquela água quente e depois despencou. E deve se manter assim com temperaturas abaixo do normal. Não sei se vai continuar nesse rio. Porque nenhum modelo colocava um pico tão forte. Mesmo o modelo da nua, colocava ele mais ou menos girando aqui em torno de 1 grau, 1 grau e pouco abaixo do normal. Foi mais forte do que estava prevendo. Mas entrou naquela previsão de ficar negativo quando todo mundo imaginava que seria um modoque. E voltou para a laninha clássica. E aqui estamos com um ninho, uma laninha moderada, a quase forte. Está aqui, deu uns probleminhas na nua, pararam de mandar os dados, mas está em 0,8. Vai ficar oscilando entre 0,8 a 1 e 1 negativo. Vai ficar oscilando ainda por um bom tempo. Tanto que a projeção para maio, junho e julho está indicando o quê? Uma laninha moderada forte no Pacífico. O nosso Atlântico aqui deu até uma ligeira aquecida, talvez alguma oscilação. Frio aqui no litoral da Argentina, Uruguai e Sul do Rio Grande do Sul. Normal aqui em Santa Catarina e mais frio no mar aberto. E esquentou aqui um pouquinho no litoral do Nordeste. Aqui pode facilitar esticar o período chuvoso no leste e nordestino. Aqui dentro do Brasil Central, a seca já está se instalando, que é o normal. E aqui nós vamos continuar tendo essa o quê? Está diminuindo a chuva, ainda mais agora com a queda que teve o Nino e o 2. O nosso Atlântico frio não tem jeito. A chuva vai dar uma cortada aqui no sul. Já mês de abril, o pessoal tem uma ideia, a metade leste da região sul já está abaixo do normal. Uma grande parte do Rio Grande do Sul já está abaixo do normal. O centro-leste do Paraná ainda está acima da média na direção do oeste. Mas as chuvas estão ficando cada vez mais espaçadas e vão diminuindo a chuva aqui no centro-sul do Brasil. E no Nordeste, bem irregular ainda. No final do inverno e até metade da primavera, continua a laninha fraca, moderada. Às vezes até moderada forte em alguns momentos. Aqui fica oscilando, mas de normal a negativo. Aqui voltou a ficar mais frio, de normal a frio em frente ao sul e sudeste. Aqui sempre fica a hora mais quente, a hora mais fria. Ele oscila bastante aqui no Atlântico sul. E aqui em frente ao Nordeste, normal. Significa o quê? Para nós aqui, poderemos ter... Os modelos não estão colocando, mas eu acredito que entre o final do inverno ou início, meio da primavera, algum momento de chuva forte por uma, duas, três ou cinco semanas, poderemos ter. Isso pode ser em agosto, setembro, setembro, outubro, outubro, novembro ou outubro. Dentro desse período, em algum momento, nós vamos ter algum indício de chuva forte. Nenhum modelo está dando. Isso aí é pelo que vem acontecendo no histórico, que normalmente nós temos de dois a quatro meses de bem pouca chuva para depois desaguar por um período curto e depois voltar a secar, que é a característica da laninha, que é a chuva extremamente irregular. Torcer para que não seja um período prolongado, muito prolongado, depois de pouca chuva. Mas a safra de... a safrinha de milho e a safra de inverno, cereais de inverno, vão sofrer com problemas da água. Já temos problemas aqui no Brasil Central, cortou a chuva mais cedo, que é o que se espera. E aqui no sul do Brasil, que começou bem, vai começar agora a ter problema de chuva bem irregular e pouca. Então vamos começar gradualmente a ter problemas. E o frio também, já está indicando, inclusive, que no começo de maio poderemos ter entradas de frio mais significativo. Quando chega aqui, o auge da primavera até o começo do verão, setembro a novembro. Continua a laninha moderada, com períodos de forte, uma laninha plena. Aqui também praticamente não mudou nada e aqui continua na mesma situação. Então nós vamos ter o quê? A continuidade. Massas frias chegando ainda com intensidade. Uma primavera que pode ser fria aqui na região sul, no centro-sul. Geadas tardias, o pessoal das lavouras de cereais de inverno escalonar o plantio para tentar fugir de algum período muito seco ou muito úmido na hora errada. Escapar de geada na hora errada. O pessoal de Campos Novos, região de Lagoa Vermelha, área ali de Guarapuava, tem que plantar o mais tarde possível dentro do programa deles, o cronograma deles entre inverno e verão. Para quê? Para tentar fugir. Porque nessas regiões ainda vai ter risco de geada com danos entre setembro e primeira parte. de outubro. Nas áreas mais altas, como a nossa região, os Campos de Palmas e o topo do Rio Grande do Sul, a geada com danos vai correr risco até novembro. Para nós aqui, eu acredito que até dezembro nós poderemos ter algum problema ainda de alguma geada forte nesse sentido. Então ainda vamos ter problemas com frio tardio, que pode atrapalhar o início da safra de verão, a facilitar doenças, no caso da fruticultura, como aqui na maçã, a sarna, que vai ter que tomar cuidado. Aqui o pessoal já está mais acostumado, mas em áreas como Vacaria, Palmas e região de Freiburgo, o pessoal tem que ficar mais atento em relação à sarna. E nas plantias da safra de verão, novamente o escalonamento, para fugir dos períodos de excesso e falta de chuva na hora errada e buscar variedades que sejam mais adaptadas a esse tipo de comportamento. De repente, um ciclo mais longo e não tão curto, como o ano passado alguns agricultores fizeram e deram uma sorte, muito boa sorte não, tiveram um resultado muito positivo nesse sentido. Então vamos ter geada que chegou cedo, o frio chegando cedo, períodos de calor com intervalos grandes de frio durante o inverno, geada que trazendo risco para o café, para o milho safrinha no Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, São Paulo, Sul do Goiás, Triângulo Mineiro, principalmente ali de finalzinho de maio para frente, mas já em maio já começa a ter algum risco, pessoal da banana no sul de São Paulo, aqui no litoral da região sul, pessoal da pastagem também, perda de qualidade por geada e por falta de chuva. Deixa eu ver, já em compensação, pessoal que depende do frio para a parte de loja, coisa assim, vai ser um inverno bom nesse sentido, vai facilitar as vendas de artigos de frio, embora a economia que vai ditar o quanto vai ser a mais ou a menos essa venda em relação aos anos anteriores, porque o que vai determinar mesmo vai ser a economia. São Pedro vai fazer a parte dele, agora a parte da economia que realmente é o mais enjoado. A gastronomia também voltada para o frio vai ter um bom retorno nesse período. A hotelaria aqui no sul do Brasil, principalmente a região de Gramado, a região aqui da Serra Catarinense, a Serra lá de São Paulo, Serra Mineira, Serra Fluminense, então terão períodos bons e favoráveis à ocupação e ao aproveitamento desse nicho que se chama o frio. Até mesmo lá no Nordeste, algumas estações, cidades altas que são frias, que aproveitam o frio, de vez em quando vai fazer algum friozinho por lá também, principalmente no sul da Bahia. Aqui nós temos outubro, novembro e dezembro, mantém todo o período daqui até o final do ano, com a condição de laninha fraca, moderada, até forte eventualmente, o Atlântico normal a frio e normal aqui no litoral do Nordeste. Pode ser que a estação chuvosa de novo comece mais cedo ali na região oeste da Bahia, sul do Mato Piba, talvez ali o norte de Minas, é possível que comece de normal a um pouco mais cedo. Aqui está as projeções, fechou a projeção para fevereiro, fechou a projeção para março, está fechando a projeção para abril, nós temos água fria aqui, o vestígio d'água quente está menos que está projetando e a água quente trancada aqui. Em maio continua, em junho e julho perde um pouco a intensidade, volta a ganhar em agosto, setembro, outubro, novembro, e começa a diminuir um pouco em dezembro e fica quase neutro ou neutro frio em janeiro. Então, de repente, entre janeiro, fevereiro e março, já começa a mudar um pouquinho o padrão, mas mesmo que fique neutro frio, o comportamento da atmosfera em relação à laninha vai se estender até o final do verão do ano que vem. Então, esse ano já está praticamente quase só se houver uma mudança radical, a tendência de laninha até o final, até dezembro de 2022, podendo se estender na primeira parte de 2023, que é como mostra já aqui a projeção para novembro, dezembro, janeiro, pegando aqui uma laninha fraca, moderada, o Atlântico normal aqui e normal aqui. Então, esse ano vai ser um ano que nós teremos que conviver com extremos. Períodos de calor forte intercalado com períodos de frio forte, vai fazer mudanças bruscas, isso pode afetar a pecuária do centro-oeste, com aquelas mudanças violentas que acabam trazendo, às vezes, problemas de hipotermia para os animais, até morte, problemas na parte de granja e suínos, em relação aos animais pequenos, tem que ficar atento com aquecimento e resfriamento, bom para o setor logista, como a gente já acabou de falar, ressacas mais fortes devem acontecer aqui no nosso litoral do sul e sudeste, em função de baixas pressões, frentes frias mais fortes, maré mais alta que o normal, aqueles transtornos que são comuns de acontecer no inverno, mas ficam mais acentuados. algumas eventuais temporais ou tempestades mais fortes, principalmente na saída do inverno para a primavera também, então o pessoal da lavoura do fumo tem que ficar atento com a geada, atento com o granizo, o que tiver de seguro nessa área é interessante fazer, sempre é bom o agricultor estar segurado de alguma forma, seja contra granizo, seja contra doença, se for o caso, contra praga, contra fogo, contra excesso de chuva, falta de chuva, geada, enfim, o seguro que tiver em andamento e for possível fazer é sempre interessante, aqui por exemplo o pessoal faz muito seguro contra o granizo, já está ficando difícil ter o produtor, a não ser quando é muito pequeno, que não tenha o seguro, porque realmente precisa, então o agricultor tem que já pensar também sempre nesses riscos para que não seja pego de surpresa, em anos de laninha tu perde por falta e excesso de chuva, excesso de frio, ou seja, frio intenso, e às vezes até calor forte fora de época, os extremos são características da situação da laninha no centro-sul, e a estação chuvosa pode começar mais tarde no centro-oeste, e começar um pouco mais cedo em partes do nordeste, é um ano assim bem atravessado em termos de clima no Brasil, então vamos torcer para que São Pedro mude um pouquinho essa prosa até lá, e não deixe de acompanhar, se inscrever no nosso canal, ver os diversos vídeos, e também é sintonizar e participar e se inscrever nos canais parceiros. Voltamos no sábado. Da Climater, Ronaldo Coutinho.